E olha só, gente, ontem, quinta-feira, moradores do Cinturão Verde, aqui em Três Lagoas, mais uma vez protestaram na Câmara Municipal. Acompanhe a reportagem. O que era para ser uma reunião tranquila, apenas entre os representantes dos moradores e vereadores, acabou em tumulto e manifestação em frente e no corredor dos gabinetes da Câmara Municipal. A reunião seria para discutir mais uma vez o projeto de lei que está em tramitação na Câmara, que na avaliação dos moradores do Cinturão Verde, pode prejudicar algumas famílias que terão que deixar o local por conta das obras do contorno rodoviário. O professor do curso de Direito da UFMS, coordenador do projeto de extensão que presta assessoria jurídica para os moradores do Cinturão Verde, Evandro Carlos Garcia, falou sobre a reunião que acabou não acontecendo. Na verdade, nós estamos aqui para uma reunião que estava previamente agendada, acordada a participação dos advogados, dos representantes das partes interessadas, para uma reunião com todos os vereadores. Diante da presença das partes interessadas ali fora, na calçada, em um momento de reivindicação que é natural, é um movimento social que ninguém pode e tem como impedir, num direito constitucional que eles têm. Eu fui chamado para uma fala, para dentro do prédio da Câmara, para ser comunicado que a reunião estava suspensa em razão da presença dessas pessoas ali do lado de fora. Estavam todos de maneira ordeira ali, esperando, aguardando o resultado, talvez, do resultado da reunião e iria entrar somente. Então, eu tive um tempo lá dentro para tentar ainda conversar, dialogar com o vereador Tonhão, um dos motivos, as razões pelas quais eu entendi que não deveria ser suspensa essa reunião. Então, tentei, de todas as formas que eu poderia, para que ele não levasse adiante do cancelamento, mas é um posicionamento que não havia, do ponto de vista deles, qualquer possibilidade de revisão. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wembeck Jr., disse que a reunião foi suspensa porque não estava prevista esta manifestação, pois seria uma reunião apenas com os representantes, para que eles encontrassem uma alternativa, o que não ocorreu devido ao automútuo. Segundo o professor Evandro, uma nova reunião será realizada. Será reagendada uma nova reunião, de acordo com as agendas de disponibilidade daqueles que participarão, para um novo diálogo, um novo momento. E que, enquanto isso não acontece, não será submetido à votação do projeto de lei, que foi apresentado nesta semana, até que nós fôssemos ouvidos e colocados as razões, os motivos pelas quais nós entendemos que havia necessidade de maior ampliação da discussão desse projeto de lei. foi colocado como positivo, mas ele tem aspectos significativamente importantes, negativos para a população de Três Lagoas, porque vai haver o impacto também no mercado imobiliário do aluguel em Três Lagoas. Nós sabemos que R$ 800 é difícil encontrar moradia nesse valor, nós sabemos que existe pouca disponibilidade, e quantas pessoas nesse momento já seriam beneficiadas e qual seria o impacto disso no mercado imobiliário. Mas esse projeto, ele envolve diretamente o Cinturão Verde? Envolve. Por que envolve? Porque, como todos sabem, existe a rodovia BR, que está sendo construída pelo DENIT, essa rodovia passará dentro do Cinturão Verde e aproximadamente 10 desses produtores rurais do Cinturão Verde seriam atingidos. E muitos deles não têm realmente uma casa para onde irem. E assim, havendo a emissão da posse pelo judiciário, porque trata-se de uma desapropriação, então o município vai receber por essa terra, e eles têm que sair imediatamente. Se não sair, é força policial. Então, eles não têm opção de discutir isso na justiça ou suspender. Uma vez dada a emissão de posse, tem que sair. Então, eles seriam impactados, porque eles não teriam para onde ir. Então, acredito eu que possa ser, neste primeiro momento, para eles, mas nós não sabemos tempo, por quanto tempo. O valor é R$ 800,00 ainda, porque isso é de uma lei muito anterior. Então, que programas temporários são esses? Então, tem coisas que precisamos debater, precisamos discutir. Não é para eles, é para a sociedade Três Lagoas, que será impactada de outra forma.